Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, a uma incrível jornada que iniciamos hoje juntos. Eu sou o padre Carlos Ciol, e a partir de agora, te convido a fazer uma caminhada de fé, conhecendo as doze promessas do Sagrado Coração de Jesus. A cada dia, iremos nos aprofundar em uma promessa em preparação às primeiras sexta-feiras de cada mês que são dedicadas a esta importante e bonita devoção. Será uma emocionante peregrinação espiritual, e eu quero você comigo durante esses nove meses. Não importa quando começará a sua jornada. O importante é que inicie e, através das doze promessas, coloque em prática o que você aprenderá comigo a cada dia. Vamos começar esta jornada? Venha comigo! A segunda promessa diz Eu darei paz às suas almas Eu vos deixo a minha paz Eu vos dou a minha paz Amado irmão, amada irmã, que alegria, que bom estarmos juntos mais um dia louvando e agradecendo a Deus pela nossa vida e pelo seu Filho Jesus nosso Senhor Nesta jornada ao Sagrado, hoje meditamos a segunda promessa O Senhor promete a nós a paz A sua paz Quem é que não precisa de paz? Hoje, neste mundo em que vivemos Claro, que ao longo da história Vemos tantas guerras, violências Mas hoje parece que tem se tornado cada vez maior O número de violência, de guerras no meio de nós É a paz que nós precisamos Mas a paz de Jesus não é aquela paz de ausência de guerra, de ausência de dor Mas a paz de Jesus vai muito além dessa A paz de Jesus é aquela que penetra a nossa alma Que penetra o nosso coração Mesmo diante de tantos problemas da vida Mesmo diante de tantas coisas que vivemos O nosso coração está em paz Porque a nossa confiança não está nas coisas terrenas Não está nas coisas passageiras do mundo Mas a nossa confiança está em Deus Um coração que tem a sua confiança Uma pessoa que tem a sua confiança em Deus É uma pessoa que vive em paz Mas quando encontramos aquela pessoa Que coloca a sua confiança nas coisas do mundo Em ideologias e tantas outras coisas que passam O seu coração nunca está em paz Vive em crise É assim que nós encontramos o mundo hoje Um mundo que não está em paz Um mundo que vive constantemente Entre crises, guerras e violências Porque não está com o seu coração voltado para Deus Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã Hoje, vamos voltar o nosso coração Na confiança, na esperança No coração de Jesus Na certeza de que só Ele é capaz De dar a paz que o nosso coração tanto precisa Oração ao Sagrado Coração de Jesus Vamos rezar iluminados pela experiência de fé De Santa Margarida Maria Lacoque Apóstola da reparação ao Sagrado Coração de Jesus Rezemos Sagrado Coração de Jesus Rei dos Reis Fizestes o cego ver o paralítico andar O morto voltar a viver O leproso ficar curado Ao vosso coração entrego todas as minhas esperanças Aflições, necessidades Sagrado Coração de Jesus Eis-me aos vossos pés Confio em vós Dulcíssimo Jesus Ao longo deste mês Espero obter o que tanto necessito Iluminai os meus passos Aumentai a minha fé E concedem-me a graça que vos peço Sagrado Coração de Jesus Atendem-me Eu confio em vós Gesto concreto Irmão e irmã Hoje nós meditamos a segunda promessa O Senhor que promete a paz em nossos corações Como gesto concreto deste dia Nada melhor do que ao invés de pedir a paz Somente pedir a paz Sermos também instrumentos de paz Portadores da paz Não adianta eu pedir a paz a Deus Não adianta eu clamar, rezar pedindo a paz do mundo Se a minha vida não é testemunho Ou se a minha vida não é instrumento de paz do mundo Na família, no trabalho Por isso hoje quero propor a você Que faça o esforço de ser instrumento de paz E como é ser instrumento de paz? Em primeiro lugar, amando É no amor que nós encontramos a verdadeira paz É na atitude de amor Mas também muitas vezes Nós proporcionamos a paz No lugar onde nós estamos Com silêncio O silêncio também É uma atitude que nos leva a paz Talvez hoje É isso que Deus está pedindo Para você Diante de certas situações Que acontecem na sua vida Silenciar Silenciar e rezar E você assim Estará sendo também Um instrumento de paz Jaculatória Não se esqueça Que a cada dia Iremos nos aprofundar Em uma promessa Em preparação As primeiras sexta-feiras De cada mês E quero você comigo Durante esses nove meses Não importa Quando começará A sua jornada O importante É que você Inicie Vamos juntos Nos aproximar Do coração misericordioso De Jesus Jesus Mãs e humilde de coração Fazem o nosso coração Semelhante ao vosso Este programa Tem o apoio Dos nossos benfeitores Seja você também Um benfeitor Evangelizando conosco Ligue para 11 4200 8080 Ligue para 11 Ligue para 11